O Otávio estava aqui e já deu um pulo lá na redação do Portal Dia.com. Bom, o Otávio já inclusive adiantou alguns destaques. Nós vamos começar, Otávio, falando do motorista que morreu após bater o carro com uma carreta, Otávio. É isso, Douglas. Mais uma vez, boa tarde a você e a todo mundo que nos acompanha pela tela da nossa O Dia TV. Esse acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã de hoje na BR-343, no município de Brasileira, que é após a cidade de Piripiri. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, tinha uma névoa, Douglas, no ar quando esse motorista tentou realizar uma ultrapassagem, invadiu a pista contrária e acabou colidindo frontalmente com uma carreta lá na cidade de Brasileira. Ele chegou a ser socorrido com vida, foi encaminhado ao Hospital Regional Chaga Rodrigues, lá na cidade de Piripiri, mas infelizmente momentos depois acabou falecendo. Ele foi identificado pela PRF como Manuel Pereira de Souza Filho, de apenas 32 anos de idade. Já o motorista da carreta também foi identificado pela PRF como Leandro de Carvalho Veras. Ele também foi encaminhado ao hospital, mas teve apenas ferimentos leves. Passa bem, são as últimas atualizações da Polícia Rodoviária Federal sobre esse caso. Agora, o outro assunto que eu vou tratar com o Otávio é o seguinte. Rapaz, vem cá, esse senhor fez uma chacina de animal, foi, Otávio? 15 mocós, viu, Douglas? Só mocó? Só mocó. Um jacar cheio de mocó, ele trafegava com esses animais silvestres. Na garupa de uma moto, quando uma guarnição do município de São João da Serra o identificou lá na PI 451, que liga São João da Serra ao município de Alto Longar. E aí ele obedeceu a voz de parada dos policiais. Logo de cara, os agentes da segurança pública encontraram uma espingarda e oito cartuchos, sendo seis intactos. E aí perguntaram, o que é que tem nesse jacar? Só vou carregando aqui 15 mocós. E os policiais acabaram confirmando a presença desses animais silvestres. A caça desse tipo de animal, ela é proibida pela legislação e ele acabou sendo encaminhado lá para o distrito policial para os devidos procedimentos legais. Porte ilegal de arma, Douglas, e ainda caça ilegal de animal silvestre. Só poderia, para quem está em casa e não sabe o que é, eu só poderia descrever o que significa o mocó. O que é o mocó? Rapaz, eu estive aqui na redação perguntando também e não souberam me dizer. Mocó é o que? Uma espécie de um tatu? O que é? O que é? Um banhado. É tipo um pré-á. Uma espécie de pré-á. O roedor. O João Magalhães aqui, que é um do interior, nos trouxe a inscrição aqui. O senhor está num nível mais refinado, entendeu? Não está mais... O senhor não está mais, entendeu? Hein? Como é, meu primo? Já estão traçando aqui até a árvore genealógica do mocó, que se assemelha a um pré-á e é primo da cutia, segundo o meu primo. Então está desenhando já até a árvore genealógica. É intermediário ali. É intermediário, mais ou menos ali. Agora, de fato, rapaz, 15 mocó é um negócio espantável, é um negócio complicado. Olha, coloca na tela aí o endereço do portal dia.com, o novo layout que você viu aí, para as pessoas acessarem. Rafael, depois dá uma ajeitada aí, que esse negócio está meio apertado aí, viu? Esse endereço, realmente, essa barra aí está meio agoniado. Sou claustrofóbico, entendeu? Claustrofóbico, não posso... É o www.portaldia.com, está lá tudo.